Se você é alguém que esse homem considera como um verdadeiro amigo, é bom que saiba disso. No momento em que as ambições dele forem frustradas, a morte virá buscar você. Uma morte certa, da qual jamais poderá escapar. Esta é a frase dita por Nosferatu Zod, o deus dos campos de batalha, o imortal. Um dos demônios mais aterrorizantes do mundo de Berserk. Você sabe tudo sobre esse personagem, como ele nasceu, quais seus poderes, quais seus objetivos. Sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão. Eu espero que todos, muito bem meus amigos. Mais um vídeo da história de personagens, dessa vez de Nosferatu Zod. O Imortal, um dos meus personagens preferidos. Aquele visual dele, aquele visual de Zod, meu Deus do céu. Miura criou um dos personagens mais incríveis, influentes de toda a geração da cultura pop já imaginados. Zod tem uma história muito interessante e um objetivo também não muito claro. Seus poderes são incríveis e ele pode matar qualquer um apenas apertando sua mão sobre sua cabeça. E hoje vamos tentar desvendar um pouquinho os mistérios desse incrível personagem. Antes disso, deixo a recomendação pra você ver os vídeos de outros personagens. Por exemplo, o dossiê da mão divina. Já fiz os cinco dedos. Todos os personagens da mão divina já foram desvendados. E o vídeo dele, lógico, o maior rival de Zod, o Cavaleiro Caveira. Os vídeos vão estar aí no card. Aproveitem e se divirtam. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E agora com vocês, a história de Nosferatu Zod. As histórias de Zod são contadas por aproximadamente 300 anos. Zod ganha o título de Nosferatu, um deus do campo de batalha, monstruoso e imortal. Desaparecendo por longos períodos de tempo, apenas para ressurgir novamente e continuar a sua matança. Ele finalmente oferece seus serviços para o Império Tudor, durante a sua guerra de um século contra o reino de Midland. Zod primeiro encontra Guts enquanto protege a cidadela interior de uma fortaleza Tudor, abatendo quase 50 membros do bando do Falcão, antes que Nosso Espadachim entre sozinho para confrontá-lo. Com Guts enfurecido por encontrar os restos massacrados de seus homens, ele parte em fúria para cima de Zod. Que com apenas um golpe de sua espada, consegue rechaçar o Nosso Espadachim. Ele elogia Guts por desviar de alguns de seus golpes, dizendo que isso não acontecia há pelo menos 50 anos. Depois de apostar sua vida em um golpe para destruir a espada de Zod, Guts consegue cortar metade superior da lâmina de Zod, cortando também seu ombro direito profundamente no processo. Elogiando Guts mais uma vez por ser o primeiro homem a feri-lo em 300 anos, Zod agarra a espada de seu oponente e assume a sua verdadeira forma. Essa forma é uma das mais belas e grotescas criações de Miura. A forma final de Zod consegue passar toda a sua sede de sangue e batalhas. Poucos que a viram sobreviveram. Olhar para essa forma é quase certeza de você, leitor, também sentir a presença devastadora que ela emana. Zod vive inteiramente para ter o sentimento de encontrar alguém que faça seu sangue ferver em batalhas. Em quase 300 anos isso se mostra raro, conforme o próprio Zod diz. E quando ele encontra Guts, seu sangue começa a dar uma pequena borbulhada de excitação. Mas a imensa força de Zod prova ser demais para Guts. Decepcionado, Zod decide matar e acabar com o espadachim. Mas antes disso acontecer, ele é interrompido por Griffith. Encantado por ter encontrado dois humanos capazes de feri-lo, Zod lamenta ter que matar os dois. E antes de acabar com Griffith, Zod acaba vendo o berrelite que Griffith carregava, o ovo do rei. E sabendo muito bem o significado deste evento, Zod cancela sua investida e decide ir embora. Não antes de soltar para Guts uma profecia que o espadachim não conseguiu entender o significado inicialmente. Se você é alguém que esse homem considera como um verdadeiro amigo, é bom que saiba disso. No momento em que as ambições dele forem frustradas, a morte virá buscar você. Uma morte certa, da qual jamais poderá escapar. Mal sabia Guts o peso verdadeiro daquelas palavras. A forma humanoide de Zod certamente é inspirada nas artes do universo de Conan, o bárbaro. Seu primeiro nome, Nosferatu, é uma referência direta ao filme alemão de 1992, Nosferatu, uma sinfonia de horror. No filme, a palavra Nosferatu é um termo romeno sinônimo de vampiro. Alguns creem que Zod é um ancestral de Guts pelas poucas semelhanças entre cabelos e orelhas ou a incrível habilidade de luta. Suas semelhanças tendem a estabelecer comparações entre os dois, não que estejam relacionadas. Nos 30 anos que a série correu, nunca houve qualquer indício ou sugestão sobre a ancestralidade de Guts ser especial. Então seria bastante estranho que ele fosse trazida como um ponto importante sobre seus traços de caráter justamente agora. Se isso se confirmar, Miura poderia estar tirando o que torna Guts tão especial. Que ele adquiriu sua força como um ser humano através de treinamento contra oponentes mais fortes e vivendo sempre no fio da navalha. Bom, incrivelmente nos filmes de 2011 que resumem a Era de Ouro e é muito bom assistir esses filmes. Grandes partes em que Zod aparecia foram retiradas, o que é infelizmente uma pena. Uma delas é durante a Batalha de Doudre. E essa cena não consta nesses filmes de 2011, apenas no mangá e no anime de 1997. Zod observa de longe o duelo entre Guts e Boscom e ver que Guts certamente morreria por ter sua espada quebrada durante a batalha contra o general. Zod acaba lançando sua espada em direção a Guts para o espadachim empunhar e com isso conseguir vencer a batalha. Isso nos mostra o quanto Zod é alguém com um tipo indecifrável de senso de honra, reconhecendo em Guts os esforços em sua última batalha. Seu interesse pelo espadachim começava a nascer naquele momento, ao ponto de mesmo que indiretamente salvar sua vida ao arremessar a sua espada. Zod é uma criatura com traços do mundo astral. As linhas da causalidade talvez não afetem seus feitos e escolhas. E o simples fato de arremessar sua espada foi algo casual e fora das linhas do controle do destino. O primeiro passo para o surgimento daquele que seria um de seus piores inimigos, aquele que faria o seu sangue voltar a ferver. Esse inimigo é o espadachim negro. Outra cena que não consta nos filmes se passa um ano depois desse encontro deles. Zod encontra os falcões depois de resgatarem Grift das masmorras, quando eles são atacados por seu companheiro apóstolo, Wilde. Zod não perdoa Wilde por estar agindo contra a vontade da mão de Deus. E por tentar matar Grift ali e usar ele como um refém nesta cena, é muito interessante porque Zod aparece alinhado com a vinda do eclipse. Wilde pergunta se ele recebeu ordens da mão de Deus para estar ali, mas vê que não. Como ele mesmo confirma e diz, a única ordem que os apóstolos recebem é poder fazer o que quiser. O que torna tudo misterioso do porquê Zod respeita as linhas do destino. Durante o eclipse, Zod impede Skull Knight de avançar para o vórtice temporal. Skull Knight assume que a mão divina ordenou que Zod ficasse de guarda, mas Zod responde parafraseando pesadamente que nunca recebe ordens e que ele está ali apenas porque queria lutar. No entanto, embora suas intenções não sejam servir a mão de Deus, parece que elas sempre se alinham dessa maneira com bastante frequência. Talvez por saber das vindas do cavaleiro caveira sempre que aparecem um membro da mão de Deus e com isso achar um inimigo que possa fazer o seu sangue voltar a ferver em uma batalha. Dois anos depois do quinto eclipse, temos uma das cenas mais icônicas, eu simplesmente adoro essa cena, de Zod depois de massacrar 300 mercenários. Zod aparece sentado sobre uma colina com uma sensação de frustração, beirando ali uma depressão. Zod está entediado de lutar constantemente contra adversários mais fracos. Enquanto está sentado no topo de um monte de mercenários mortos, ele avalia os potenciais oponentes dignos. Insatisfeito com a oposição fornecida por seus companheiros apóstolos e apenas apaziguados pelo pensamento de combater o cavaleiro caveira, ele então considera caçar Guts depois de reconhecer quantos apóstolos o espadachim matou em sua busca por vingança. De repente, Zod experimenta uma visão do Falcão de Luz e pergunta o que Zod deseja. Ele então assume sua verdadeira forma e ataca a visão, bradando que seu único desejo é lutar contra alguém forte. O resultado é sua derrota imediata para a aparição. Zod recupera a consciência e encontra seu chifre esquerdo cortado. Essa cena é muito intrigante. Zod parecia dormir e a própria aparição diz que está entre o mundo dos sonhos e o mundo real. Fento mesmo sem sua forma física conseguiu cortar Zod ao meio com facilidade. Mostra aí o nível de poder de um membro da mão de Deus. Bom, depois disso Zod diz que só existe o mundo onde serviria alguém. Esse mundo é o mundo com o Falcão Branco. Zod acaba por jurar lealdade a Griffith após a encarnação dele em Albion, se tornando um dos capitães e meio que um líder do novo bando do Falcão. Locus e Vine e Grumbeld, todos eles tem respeito e admiração por Zod e por todos os seus feitos. Para mim, no fim das contas, Zod se juntar a Griffith é apenas um meio de concretizar as suas buscas. Ele sabe que cedo ou tarde Skunite ou Guts vão aparecer para confrontar o Falcão. E ele estará lá esperando para mais uma batalha. Falando um pouco das habilidades de Zod. Mesmo entre os apóstolos, a habilidade de luta de Zod é lindária. Ele é considerado o mais poderoso dos apóstolos baseados em poder físico. Ele pode matar apóstolos apenas apertando suas cabeças com suas mãos. Na sua forma humanoide, devido a sua incrível idade, mesmo entre os apóstolos, Zod aprendeu uma grande variedade de estilos de luta e táticas ao longo de seus séculos de batalha. Ele é capaz de lutar magistralmente com quase todas as armas que encontrar no campo de batalha. Mas seu armamento preferido são espadas e machados de batalha, com empunhadura dupla. Ao enfrentar mais uma vez Guts na colina das espadas, ele é capaz de expansionar dentro de segundos que sua espada foi danificada pelos enormes balanços da Dragon Slayer. E rapidamente descarta sua espada adotando um novo estilo de batalha, utilizando as armas no local. Sua resistência é excepcional, ele é capaz de suportar vários ataques elétricos de Ganeshka, o mesmo ataque que mata vários de seus companheiros apóstolos. Além disso, Zod mostra incrível tolerância à dor, reagindo ao seu braço sendo cortado como mera diversão. Por fim temos sua regeneração, uma possível causa para sua imortalidade no campo de batalha. Se machucado ou gravemente ferido, Zod pode regenerar e curar suas feridas quase instantaneamente. Quando seu braço é decepado enquanto luta contra Guts e Griffith, Zod simplesmente o pega e recoloca-o no lugar ensanguentado antes que a ferida seja fundida e fechada em instantes. No entanto, isso só se aplica se Zod poder prender fisicamente o membro decepado ou parte de si mesmo aonde sofre a ferida. Um bom exemplo é que ele não pôde regenerar seu chifre cortado, uma vez que o painel parece que ele foi cortado inteiro ao meio, então se passou algum tempo até que ele acordasse e quando o fez o chifre não podia mais ser recolocado. Zod não parece temer nada, ele atacou a visão do Falcão de Luz sem pestanejar em questão de segundos. Talvez a única vez que vimos Zod realmente espantado foi quando ele presenciou Guts vestir pela primeira vez a armadura Berserk. Ele estava em um confronto com o Cavaleiro Caveira e ele inclusive cessou seus ataques ao Cavaleiro para assistir a luta de Guts em sua forma Berserk. Ele perguntou ao Cavaleiro se ele pretendia fazer Guts seguir os seus mesmos caminhos em direção ao Inferno. Sem dúvidas, um dos maiores mistérios de toda a série de Berserk é a origem de Zod. É um mistério completo. Ele é diferente dos outros apóstolos. Locus diz que mesmo ele sendo o mais sanguinário entre eles, ele é um homem de muita profundidade. Tem duas possibilidades que eu gosto muito para contar a sua origem. A primeira é que ele realmente é um humano que sacrificou tudo para virar um apóstolo. Para explicar sua força superior, talvez seja o tipo de berrelite usado para o seu sacrifício. O mangá, claro, é em preto e em branco. E a única referência de cor que temos citado nas páginas é o berrelite carmesim. O berrelite vermelho para os escolhidos que se tornam membros da mão de Deus. Mas e os apóstolos normais? Você já se perguntou qual a cor dos seus berrelites? Temos outras cores já mostradas em capas do mangá, jogos e no próprio anime. E com isso podemos teorizar que talvez as cores possam gerar tipos diferentes de apóstolos. As cores já vistas são o cinza ou o azul acinzentado. Esses parecem criar apóstolos mais fracos daqueles menores que vimos durante o eclipse. Temos o berrelite verde que por sinal é esse que Guts carrega consigo após derrotar o conde. Aqui as coisas ficam mais sérias, criando monstruosidades maiores, inclusive permitindo que alguns criem semi-apóstolos, como Rosine por exemplo. E por fim temos o berrelite amarelo ou dourado. Esse cria algo nos níveis de Ganishka e Zod deve ter usado um desses berrelites. Mas como a única cor realmente confirmada nos mangás é o verde conforme uma capa e o vermelho citado em palavras, não podemos afirmar se as outras colorações são canônicas ou não. Mesmo assim uma pergunta que podemos levantar é o que você acha que Zod sacrificou por seu poder? Alguém como Zod que parece amar lutar contra adversários fortes mais do que qualquer outra coisa, poderia ter entes queridos ou amigos para serem sacrificados? O apóstolo em forma de ovo não sacrificou pessoas, ele sacrificou o mundo que ele tanto odiava. Então é possível que Zod também tenha sacrificado um conceito abstrato em vez de entes queridos. Porque Zod é peculiarmente honroso para um ser que sacrificaria alguém. Sua alcunha de imortal e seu poder regenerativo absurdo pode nos dizer algo. Eu tenho me perguntado de tempos em tempos se ele talvez não sacrificou sua mortalidade. Grumbelt comenta como os verdadeiros guerreiros desejam uma morte honrada no campo de batalha. Pode ser que Zod desista de sua própria esperança de uma verdadeira morte guerreira em um esforço para encontrar um adversário digno. Mesmo não sabendo se a sua regeneração é tal que ele pode realmente ser imortal, Guts ameaça cortar sua cabeça quando voa em suas costas para a batalha contra Ganeshka. Mas isso só faz Zod ficar excitado com a possibilidade de Guts tentar isso. Independente de qual seja a origem de Zod ao qual esperamos ansiosos o dia que vai ser contado, uma coisa é certa quanto a ele. Extintos assassinos aparentemente causam arrepios na sua nuca. Outra ligação que gosta é que Zod talvez não seja um apóstolo surgido de um B-Elite. Ele afeta sim as marcas do sacrifício como já vimos em Guts, mas o modo que ele se refere a Guts sempre dizendo que humanos nunca fizeram isso comigo ou você é o primeiro humano a conseguir tal feito contra mim levanta hipóteses de como ele trata essa questão de falar dos humanos como se nunca tivesse sido parte deles. Zod pode ser um ser dos planos abissais do mundo astral que chegou no mundo físico de alguma forma. E qual seria essa forma? Talvez a própria estrada dos dragões. Vimos recentemente portais que ligam o mundo físico à árvore da espiral. Existiram esses portais no passado. Zod poderia ter vindo para a Terra atrás de batalhas memoráveis por um desses portões. Seu visual quando se transforma é o que mais me leva a crer nesse ponto. Ele parece alguém saído de um conto de fadas. Ele não possui visual grotesco e medonho dos outros apóstolos. Mesmo os novos membros do bando do Falcão tem visuais amedrontadores e disformes. Com olhos aqui e ali, rosto saindo no meio do peito e toda loucura que pode sair da cabeça de Miura. Zod é imponente. Uma verdadeira besta com um código totalmente próprio. Isso aqui pode explicar a linha temporal também de como Zod conhece Geyseric. Armadura Berserk. E por que o Cavaleiro Caveira é o seu maior rival? Zod está na Terra há 300 anos. Mas ele poderia viver nos planos abissais há muito mais tempo. Onde ele acompanhou o nascimento do primeiro dedo da mão de Deus, Void. E onde ele viu a ascensão e queda de Geyseric e seu uso da armadura Berserk. Ninguém sabe se Geyseric com a ajuda de Flora entrou no plano astral atrás de Void. E se entrou, foi provavelmente onde encontrou o Zod pela primeira vez. O Zod sedento por batalhas. E ali onde teve embates com ele antes de por fim definhar dentro da armadura e se tornar o Cavaleiro Caveira. Zod de alguma forma conseguiu vir à Terra 300 anos atrás. E sua motivação é puramente para enfrentar o seu maior rival. Ou alguém que ofereça um nível de resistência parecido. Aquele que ele já duela no mundo astral e no plano físico há muito tempo. E que ele mesmo sabe há mil anos tenta interferir nos planos da mão de Deus. Um rival que teve seu respeito e que chegou até mesmo considerar como o velho amigo. Zod não parece ser a encarnação de todo o mal. Eu diria que ele fica entre o caótico e o neutro. Ele procura batalhas memoráveis. Talvez ele ache seu fim pela espada de Guts ou do Cavaleiro Caveira. Ou quem sabe ele seja um aliado futuro na luta contra Fento. Se lembre que ele pode fazer o que quiser. E estar junto do Falcão pode ser apenas um meio para ter as melhores lutas. Sônia já fez uma profecia para ele uma vez sobre se aliar com Guts para derrotar Ganishka. Então não podemos descartar que isso aconteça novamente no futuro. Como Sônia disse, você deve escolher. Trocar golpes contra aquele cuja espada já passou pela sua carne ou usá-lo como arma. Fúria selvagem ou desejo determinado? Besta ou guerreiro? E o mesmo valerá para o outro. Ele também deverá escolher o que anda nos dois mundos e carrega a marca da morte. Aquele que você admira. E essa é a história de Nosferatu Zod. Que personagem fantástico galera. Eu adoro esse personagem. Toda a mítica que é criada. Essa aura em volta dele. Um personagem extremamente honrado. Que não tem qualquer indício de se parecer com apóstolos. Que só querem matar. Ele nem mesmo participa do eclipse. Onde são oferecidos as pessoas ali. Os sacrifícios. Ele não participa. Ele quer apenas batalhas. Eu acho magnífico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Chamem aqui para o canal. Essa semana vai ter novos vídeos. Também de novas séries. Estou pensando em fazer. Talvez de risoca de Hunter x Hunter x. Eu vou começar pelos personagens mais estranhos. Então é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, likezão. É isso aí. Valeu. Até os próximos vídeos. E fui.